Retomaremos agora os trabalhos, iniciando o painel 7. Para tanto, convidamos ao palco a mediadora Marta Colaboni, gerente de estudos e desenvolvimento do SESC São Paulo, e os convidados Isabel Babo Lança, José Alejandro Tassá e Úrsula Hucker. Boa tarde a todos. Obrigada pela permanência na plateia. Obrigada aos agradecimentos a mim dirigidos anteriormente. Talvez a minha emoção maior tenha sido ontem, quando a gente abre as portas, mas posso dizer a vocês que a mesma alegria que a Rosana externou, externou eu também e toda a equipe, porque há cinco anos gestamos esse projeto e é muito bom, como primeira ação, ser um encontro público para ouvir o outro, no sentido de que a alteridade nos é um valor muito, muito forte e importante. Então, vamos para o painel 7 desta tarde, na qual eu fiz questão de fazer a mediação, dado que são duas pessoas que, gentilmente, trocaram muitos e-mails, e se empenharam o bastante no auxílio de nós alcançarmos, irmos para além da fronteira brasileira e chegarmos à América Latina, tão próxima e, por vezes, com informações tão distantes. Nós teremos a seguinte organização. Isabel Babulança falará primeiro, depois José Alessandro Tassá e Úrsula Rucker. A Isabel vem representando a Universidade Lusófona do Porto, lembrando que as representações aqui são sempre institucionais, são representantes de universidades, instituições ou centros culturais que têm, por premissa, a formação do gestor cultural. Isabel é doutora em Sociologia pela Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais em Paris, é professora associada da Universidade Lusófona do Porto, onde atualmente é diretora da Faculdade de Comunicação, Artes e Tecnologia da Informação. É diretora e leciona na Licenciatura em Ciências da Comunicação e da Cultura, no mestrado em Marketing e Publicidade e na pós-graduação em Comunicação e Gestão Social. Então, Isabel compartilhará conosco essa sua experiência e, Isabel, por gentileza, o combinado é que tenhamos até 30 minutos de fala e depois tenhamos uma conversa junto a vocês. Muito obrigada, Marta. Eu, antes de mais, quero agradecer ao SESC este convite, que tanto me honra, sobretudo até pela desproporcionalidade da escala, porque sou verdadeiramente de uma universidade que no Porto é pequena, em Lisboa é uma universidade privada, em Lisboa a universidade tem um número muito mais expressivo de cursos e de alunos, no Porto é uma universidade muito jovem, somos muito poucos e, apesar de tudo, no país também somos poucos, porque eu estou, neste momento, numa metrópole que tem mais população que o meu país inteiro. Portanto, reparem que estou verdadeiramente numa escala de desproporção imensa. Acrescida pelo seguinte, nós temos uma licenciatura, Peço desculpa, só vou dizer que eu fiz questão de colocar aqui um equipamento cultural na cidade do Porto recente, a Casa da Música, que é verdadeiramente uma arquitetura muito interessante e pulo não só porque é um equipamento da minha cidade, mas porque temos vindo a estabelecer parcerias com aquilo que são as grandes instituições da cultura na cidade do Porto. O que é que eu dizia é o seguinte, dentro da faculdade, a área da comunicação tem, entre outros primeiros ciclos, como nós dizemos agora dentro do processo de Bolonha, que é a área comum de ensino europeu, criou uma área coerente e de possível ligação entre si, nós temos, entre outros primeiros ciclos, temos um incensês, como nós chamamos, em comunicação e cultura. Acontece que nesse primeiro ciclo há uma variante em marketing e publicidade que tem sucesso e sempre alunos, há uma variante só no terceiro ano. Os primeiros ciclos, para quem não conhece o sistema de Bolonha, o primeiro ciclo é considerado banda larga, tem 180 ECTSs distribuído por seis semestres, de três anos, depois o segundo ciclo, que é o mestrado, é considerado especialização e tem 120 ECTSs distribuídos por quatro semestres, de dois anos, e depois, finalmente, há o terceiro ciclo, em Bolonha, que é considerado investigação e que é, de facto, o doutoramento. Ora, nós, no primeiro ciclo, em comunicação e cultura, temos uma variante na área do jornalismo, que tem sempre alunos, temos uma variante na área do marketing e da publicidade, e relações públicas, comunicação aplicada, que tem sucesso e tem sempre alunos, e temos uma terceira variante que nunca abriu a área de gestão cultural, porque as inscrições eram tão poucas, que negociamos sempre com aqueles alunos para ingressarem no marketing e na publicidade, e nunca podemos abrir essa variante. Creio que não, não, não propriamente por uma não opção dos jovens, mas, provavelmente, por uma não opção dos pais, que receiam muito que o filho tire uma licenciatura numa área considerada de não empregabilidade plena. A partir daqui, a nossa ideia foi constituir uma pós-graduação, curta, pequena, breve, dois semestres, concentrados, na fórmula de seminários, e estamos agora em processo, vamos trabalhar o processo de candidatura para o mestrado. Nesse processo de candidatura a mestrado, podemos, e é isso que vamos fazer, mantemos um primeiro ano idêntico a este, mas reforçado com mais de 10 ECTSs, para prefazer os 60 que é de lei, e que nós também pretendemos que assim seja, e depois um segundo ano com mais de 60 ECTSs, a partir do qual o estudante pode ficar com o diploma, desde que defenda publicamente a sua dissertação de mestrado, pode ficar com o diploma de mestre. Essa possibilidade de, a partir daqui, constituir um segundo ciclo, é interessante no sentido em que nós podemos manter, é permitido por lei, podemos manter o diploma de pós-graduação, ou seja, pode haver o estudante que se inscreve no mestrado, e só constitui, só faz a parte curricular, 60 ECTSs, e nós vamos reforçar com mais disciplinas este primeiro ano, e fica com o diploma de pós-graduação em comunicação e gestão cultural, e depois haverá o estudante que ingressa no segundo ano, defende a sua dissertação, e nessa altura fica com o diploma e com o grau de mestre. Portanto, é neste tipo de contexto institucional que nós nos inscrevemos. Nós abrimos esta pós-graduação só no ano letivo 2008-2009. Em relação aos estudantes, eu também depois, no fim, para gerir o tempo, posso falar mais ou menos, dependendo daquilo que gastar, mas vou dizer que os estudantes que tivemos nesta pós-graduação, no primário, segundo e terceiro ano, foram agentes culturais, licenciados na área da comunicação, em história, bastantes jornalistas, gente até da televisão pública, uma jornalista da área da cultura, neste momento temos uma produtora da televisão nacional que também está a frequentar a pós-graduação, ou seja, um diretor e editor de uma revista de eventos, ou seja, licenciados, agentes culturais, gente que está a trabalhar também em teatro, à volta do Porto, em pequenas cidades, à volta do Porto ou no Porto, e, portanto, foi esse tipo de pessoas que tivemos, 30 e tal anos, agentes culturais e pessoas que já estavam a trabalhar no terreno. Portanto, nesse aspecto, é pleno emprego, não é? Aqueles que tiveram este diploma estavam já a partir de empregados e mantém-se a partir de agora. Este ano, pela primeira vez, começamos a ter jovens licenciados, que não ainda completamente integrados no mercado de trabalho. Ora, portanto, qual foi a matriz orientadora desta pós-graduação que se inscreve numa faculdade de comunicação? Portanto, a matriz foi considerar como áreas basilares as artes, as culturas, a comunicação, a cidadania. Eu também, ainda ontem, ouvi aqui dizer que mais de cultura, falamos em culturas. Eu, obviamente, tento a pluralizar e tenho tendência a pluralizar, falo em culturas. Eu, particularmente, que trabalho os públicos, já nem consigo dizer a palavra público, falo sempre em públicos. E, de facto, aquilo que nos norteia são estas quatro áreas, sendo que trabalhamos a questão das identidades, multiculturalismo, cidadania, comunicação, criatividade e economia da cultura. Esta pós-graduação foi feita por a pessoa que mais... como é que eu ia dizer... que mais se... deu, entregou, é a palavra. Esta pós-graduação foi a Elisa Pérez Babu, que é economista de formação e que trabalha a economia da cultura e que também é presidente da administração do Museu do Douro e que, de facto, portanto, está aqui o conceito da economia da cultura como conceito-chave, mas está de pleno direito porque é a área de alguém que concebeu e que está nesta pós-graduação desde o início. Portanto, como justificação ao enquadramento, nós temos textos com muita coisa e eu tentei tirar aqui algumas ideias basilares de justificação, a importância dos processos comunicacionais e culturais, a transversalidade dos fenómenos comunicacionais e culturais que perpassam uma diversidade de organizações e espaços públicos e nós hoje estamos face a uma pluralidade de espaços públicos, temos espaços públicos locais, regionais, interregionais, nacionais e internacionais e simultaneamente temos espaços públicos mediáticos, culturais, políticos, literários, científicos, lúdicos, etc. Espaços públicos plurais, inacabados, de fronteiras premiáveis e em que, de facto, os fenómenos comunicacionais e culturais atravessam todos esses espaços. Por outro lado, estamos face a novas mediações tecnológicas e a modalidades plurais de criação, de produção, de receção e de experiências mediáticas. Eu enfatizo muito a receção porque é qualquer coisa que me toque e que eu trabalho que é a questão de que não há produção sem receção e esta também é uma ideia que para mim é absolutamente central em qualquer área que trabalhemos da gestão cultural ou da produção cultural ou da programação cultural, o pensamento na questão da receção e dos públicos, obviamente. e, portanto, continuando a ideia de que há emergência de novos perfis profissionais e alargamento de competências, é claro que, neste momento, em Portugal, creio que não há emergência de nada mais do que a crise, não é? Mas, apesar de tudo, infelizmente para nós, mas, apesar de tudo, acreditamos que a cultura é qualquer coisa que vale a pena e que as pessoas perceberam que, de facto, vale a pena e que é lugar para desenvolvimento. o potencial aumento da empregabilidade para profissionais nas áreas da comunicação e da cultura, a questão da competitividade das cidades, hoje fala-se muito em cidades criativas, a questão cultural que, de facto, atravessa as cidades, os territórios e a qualidade de vida das pessoas. Depois, a ideia de reforçar o tecido artístico e cultural, mas também ao nível das organizações públicas, privadas e o terceiro setor. Na medida em que o terceiro setor, as fundações, ONGs menos, mas as fundações têm um papel determinante no Porto, há duas ou três fundações que são absolutamente valiosas para a vida cultural da cidade. A Fundação de Serralves, com o Museu de Arte Contemporânea, que já devem ter ouvido falar, mas que não seja porque foi desenhado e feito pelo arquiteto Cisa Vieira e que tem uma fundação de... é uma parceria pública ou privada e que funciona e funciona bem. E depois há outras fundações que na cidade têm um papel determinante. Portanto, esse terceiro setor é qualquer coisa que nós também visamos, é formar pessoas para o terceiro setor. Depois, a questão das redes nacionais e internacionais de agentes e organizações culturais. Porquê? Porque ao lado da minha universidade tenho em boa vizinhança o Teatro Nacional São João. O Teatro Nacional São João pertence a uma rede de teatros, uma rede internacional e europeia de teatros em que a programação está inserida nessa rede internacional. Portanto, também faz sentido criar e formar agentes com essa visão multicultural e transversal dos fenómenos comunicacionais e culturais. Portanto, a partir daqui temos esta convicção de que o desenvolvimento social e cultural se faz pelas práticas culturais, pelas dinâmicas, pelas experiências. O conceito de experiência, eu vou falando em conceitos porque eu apresento o curso, embora eu seja académica e teórica mais até do que propriamente gestor ou ligado ao tecido, mas é verdade que ontem colocou-se aqui a questão de conceitos e de bibliografia. A bibliografia não há sentido trazê-la porque ela é toda, não é? Toda a bibliografia e eu ainda há bocado ao falar de espaço público, claro que me reportava à escola de Frankfurt. Trabalhei o Abramass durante muitos anos, mas também trabalho à escola de Chicago, também tenho opções da pragmática americana, portanto, hoje nós trabalhamos, eu, desde os clássicos à atualidade, também não preciso dos clássicos. A questão da experiência é um conceito, lá está, que vem do Dewey, do John Dewey, o pragmatista americano, que em 1934 escreveu Arte como Experiência, que para mim é uma obra absolutamente valiosa e quase imprescindível em termos académicos e até para a vida. E, portanto, a noção de experiência também é muito valiosa, a questão da recepção, das práticas e da experiência, da experiência estética, da experiência cultural e da experiência de vida enriquecida por valores. Neste quadro temos a questão da inovação, criatividade, a questão da intermediação, a comunicação cultural, multiculturalismo, diálogo intercultural, a cidadania, as identidades, a palavra identidade eu não a quero usar no singular porque pode dar lugar também a aberrações, identitárias e as exclusões, também para mim é uma palavra que só tem sentido quando pluralizada, e a questão da inclusão pela cultura, pela comunicação. Portanto, como objetivos é esta questão de desenvolver agentes de desenvolvimento sociocultural com esta ideia muito arraigada de que o desenvolvimento se joga nas práticas culturais e no vetor da cultura. Práticas, obviamente, locais, globais, regionais, etc. E, portanto, temos esta vontade e como objetivo uma abordagem pluridisciplinar por várias expressões artísticas e pelos fenómenos culturais e comunicacionais e, se possível, a pluralidade de olhares, um olhar plural sobre estas questões. e, de facto, nessa linha, aquilo que trabalhamos é para competências. Com a história do protocolo de Bolonha, a Europa enfatiza muito as competências. Hoje, quando fazemos um programa, fazemos um programa delineando objetivos, os conteúdos programáticos, mas também as competências. O que é que eu, com este programa, quero conquistar como competência por parte do aluno. E, portanto, aqui, de facto, é a questão do estudante se mover num quadro pluridisciplinar. Embora, eu lembro novamente, a nossa pós-graduação é muito pequena, portanto, a pluridisciplinaridade também é a própria restrita aos 50 SCTS. A ideia é também constituir pessoas com capacidade para gerir dinamizar equipas e levar avante projetos. Portanto, conceber, produzir, implementar, avaliar projetos de animação e de intervenção cultural em equipamentos e infraestruturas e, por outro lado, também, esta coisa que hoje acontece do desenvolvimento cultural se fazer em áreas urbanas, muitas vezes em áreas que estão em regeneração, outras em bairros sociais, às experiências. No Porto 2001, houve uma experiência fantástica da constituição de uma obra com gente de bairro social, de onde grupos altamente desfavorecidos. Portanto, esse trabalho nas áreas urbanas, nas zonas em recuperação ou zonas em declínio que necessitam de recuperação, etc. Ora, chego agora, de facto, à pós-graduação e o que é que eu diria? Ali no centro, nós colocamos a gestão cultural, marketing, mercados e comunicação cultural. Aqui também há um trabalho sobre os públicos e sobre a comunicação ligada a mercados, segmentos, marketing e produção cultural. Esta área, centro central, a área da gestão cultural, tem que estar absolutamente alicerçada no terreno que advém de um trabalho sobre a realidade e sobre os contextos. E aí nós temos, por um lado, os estudos comunicacionais, multiculturalismo, identidades e cidadania. Portanto, essas disciplinas permitem um diagnóstico, uma análise, um trabalho sobre os contextos sociais, comunicacionais, culturais, identitários. E, por outro lado, há também um trabalho sobre um outro tipo de contextos, embora tudo esteja interligado, que tem a ver com a questão das políticas culturais e, de facto, aqui colocam-se desde as políticas culturais no país até diretrizes, legislação ou políticas culturais, de facto, respeitantes ao domínio público, ao privado e ao terceiro setor e a economia da cultura. Portanto, ou seja, a gestão cultural, a produção cultural, está alicerçada nessas disciplinas, talvez um pouco mais teóricas, mas que permitem criar, de facto, os alicerces para se poder trabalhar na área da cultura. Simultaneamente, e pela via daquilo que será uma programação cultural, eu chamo a atenção que, de facto, nós estamos a formar um gestor cultural com perfil algo híbrido, de alguma maneira, em algumas instituições, eu há bocado falei em Serralves, dada a dimensão de Serralves, Serralves tem um programador, tem um ou mais gestores e tem produtores, porque é de uma dimensão imensa, não é? O programador de Serralves, o João Fernandes, esteve ainda este ano a fazer uma palestra aos nossos alunos, sendo que ele está de partida porque vai para diretor do Museu Rainha Sofia de Madrid. O João Fernandes de Serralves e nós ganharemos, embora com saudade, mas ganharemos também um novo programador. Ora, no curso que nós temos, nós tentamos constituir também um perfil híbrido, porque nem todo o nosso estudante poderá ter acesso a trabalhar numa fundação com a dimensão de Serralves ou da Casa da Música do Porto ou do Teatro Nacional de São João. Já agora, para estes nossos alunos, este ano, presenteamos-los exatamente com uma jornada com o diretor do Teatro Nacional de São João, o Nuno Carinhas, com o João Fernandes de Serralves e com o Nuno Pacheco da Casa da Música e tiveram os três, consideraram um dia histórico porque nunca tinham estado os três juntos, os três grandes gigantes da cidade do Porto que são internacionais, não é? E, ora bem, o que é que eu dizia? Portanto, a nossa opção também é permitir uma formação algo híbrida. O nosso estudante ter, de alguma forma, noções de gestão, noções de programação e também de produção, porque em muitas instituições ele vai configurar ou vai desempenhar um pouco essas funções. E, portanto, nós ali ligamos à programação cultural e a programação cultural atira-nos para toda a área das artes. E, ao avanço, o plano de estudo está organizado, baseado naquela filosofia, o plano de estudo está organizado, precisamente, no primeiro semestre, com gestão cultural, marketing, mercados e comunicação cultural, programação cultural. E, depois, tivemos a opção de passar para as artes, obrigado, tivemos a opção de passar para as artes na medida em que queremos que os estudantes desenvolvam um projeto, um projeto individual. E resolvemos que não poderíamos estar a dar todas as cadeiras cuja vertente teórica é mais acentuada no primeiro semestre, correndo o risco de eles não poderem optar bem em consciência o projeto que querem desenvolver. Portanto, avançamos com as artes digitais só em imagem, artes visuais, artes performativas. Depois, no segundo semestre, práticas artísticas e criativas já é mais uma abordagem transversal daquelas artes que eles, no primeiro semestre, abordaram um pouco mais detalhadamente e a metodologia de projeto. No segundo semestre, multiculturalismo, identidades e cidadania, estudos comunicacionais, é a disciplina que eu dou, economia da cultura, políticas culturais, práticas artísticas e criativas, é a tal disciplina mais transversal das artes e com maior aplicabilidade às práticas e a disciplina de produção cultural. Sendo que, num semestre como no outro, tem projeto e metodologia de projeto, o que permite, de facto, a concretização de um projeto individual. Os docentes no primeiro semestre, eu só vou dizer o seguinte, como é uma pós-graduação, temos um pouco mais de liberdade. Vários deste grupo são doutorados, outros são especialistas. Eu vou dar o exemplo em programação cultural, a Elisabeth Paiva, que é licenciada em História, não é doutorada, mas é programadora e, neste momento, é uma das programadoras de Guimarães, capital europeia da cultura, que é uma pequena cidade ao norte do Porto, que hoje, em 2012, é capital europeia da cultura. Portanto, reparem, é esta possibilidade que nós temos na pós-graduação que nos faz trabalhar com um trabalho mais curto, mais pequeno, mais breve, menos gente, mas, simultaneamente, também mais liberdade, porque a Europa das creditações também é uma Europa dura. Desde o momento que passarmos a mestrado, alguns dos docentes que estão aqui vão ser nossos convidados, porque já não podem ser regentes de uma disciplina não tendo doutoramento para darem um curso semestrado. Ora, depois temos o António Preto que é doutorado em cinema, o Rui Penha é compositor, não é doutorado, mas é compositor, ainda no outro dia estreou uma obra dele na Casa da Música do Porto e a seguir em Copenhaga e deu aulas na disciplina som e imagem. Depois, por exemplo, há disciplinas como as artes performativas em que, de facto, a Ana Cristina Vicente tem muitos convidados porque é impossível alguém dar a dança, o teatro, as artes circenses, o live art, a arte rua e a performance, etc. Ela costuma organizar os seminários dela constantemente com convidados ao teatro, à dança, etc. A Elisa Pérez Babo ocupa-se a metodologia de projeto, ela, de facto, é conceitora juntamente comigo desta pós-graduação e é alguém que tirou o curso de economia na Universidade do Porto e o resto da vida dela tem um mestrado em desenvolvimento do território e em cultura. O resto da vida dela é todo dedicado a trabalho em museus e a trabalho na área da cultura. Portanto, o corpo-ciente é variado, a área da sociologia, a Paula Guerra que dá multiculturalismo, identidades e cidadania é socióloga, é doutorada em sociologia, é professora na Universidade do Porto e é alguém que se ocupa muito com a raiz do Bourdieu, não é? Ocupa-se muito com as questões do que é cultura, será, é na disciplina dela que mais se discute a noção de cultura e depois ela passa para a questão do multiculturalismo, das identidades, etc. O João Sousa Cardoso é especialista em cinema, o António Preto que eu disse há pouco é o grande especialista no cineasta Manuel de Oliveira que já devem ter ouvido falar e de facto também temos essa dinâmica. Portanto, qual é a ideia da avaliação? Os estudantes desenvolvem um projeto, em princípio vão buscar o projeto àquelas áreas das expressões artísticas, embora há projetos que não são exclusivamente na área da performance, às vezes os estudantes fazem-nos confluir num projeto só, mas escolhem um tutor nessas áreas e têm sempre a professora que dá a metodologia de projeto orientá-los e de facto eles costumam ter também um tutor. Em termos de avaliação, há um relatório que eles fazem no primeiro semestre, mais que não seja para uma função de sumariar, inventariar, criticar, fazer uma análise crítica de conteúdos, fazer um ponto da situação. Depois, há um relatório que fazem para a minha disciplina de estudos comunicacionais. Eu também trabalho os públicos, é uma questão que me importa muito a formação, a fidelização, a constituição de públicos e a pluralidade de públicos enquanto comunidades de interpretação diversa. Por isso é que não estou muito preocupada com a massificação da cultura, porque os públicos recebem-na diferentemente. Ou seja, a massificação da cultura preocupa-me, mas não há públicos massificados, mais que não seja porque há comunidades de interpretação diversas. Embora eu esteja a dizer isto de uma forma um pouco a brincar e um pouco leve e ligeira e isto recria um debate ou análise maior, não vou fazer, até porque os 10 minutos já devem estar em 5 ou 4, é, Marta? Quanto? 3. Ora, portanto, depois há o relatório final e o que é que... Eu também só tenho 3 slides muito brevemente, nem sendo as minhas áreas, mas resolvi colocá-las aqui em slide porque parece-me que vai mais de encontro a este encontro, a ideia da gestão cultural, a gestão cultural congrega aquelas disciplinas, baseando-se, de facto, em missões, objetivos, utilizando muito proximamente o marketing, mas também ligando-se à programação cultural e tendo lá atrás o território do contexto, da realidade social e comunicacional cultural e cultural. Depois ali a programação cultural liga-se mais especificamente às artes, mas também liga-se a todo o resto das disciplinas, ou seja, eu aqui tentei mostrar como nós tentamos que as disciplinas comuniquem entre si e que tenham as suas valências ligando-se umas às outras. A programação aqui, claro que está numa ligação mais direta com as artes, mas também tem lá atrás os contextos sociais, culturais e comunicacionais. e finalmente a produção cultural que se liga à questão de financiamentos, recursos, mas também será aquilo que permite depois a concretização dos projetos. Eu agradeço muito e exprimo mais uma vez o enorme gosto que tenho em estar aqui presente e o meu grande agradecimento. Obrigada. Muito obrigada, Isabel. Vamos agora à contribuição do nosso colega José Alexandre, José Alejandro Tassá, que é professor e coordenador de gestão e articulação acadêmica da Universidade Nacional, 3 de fevereiro, na Argentina. É formado em psicologia pela Universidade de Buenos Aires, autor de Introdução à Análise das Políticas Públicas, Teoria das Organizações e Sistemas de Decisão e Análise Situacional das Organizações. É diretor do projeto Investigação em Políticas Culturais de Governos Locais no Instituto de Políticas Culturais Patricio Lozaga da Universidade Nacional, 3 de fevereiro, bem na Argentina. Por gentileza, professor, com a palavra, conforme combinado, até 30 minutos. Ante tudo, muitas graças pela invitação. pelo convite que me foi feito. Esta possibilidade é que, diante da temática específica deste projeto de investigação que eu pesquiso, foi participar em diferentes âmbitos em cidades da América Latina que começam a construir âmbitos de formação, âmbitos de pesquisa, de estudo, da gestão cultural, da política cultural. E, dessa forma, eu acho que há algo importante de questionar. Ou seja, o que está acontecendo nos últimos anos e que a última década começa a mostrar algo da cultura e que precisa ser pensado. Eu vou trabalhar em quatro momentos. Um primeiro momento que vai ser a apresentação pessoal e institucional. Logo depois, será a formação na América Latina e, logo depois, eu vou tentar mostrar a vocês toda a dimensão de trabalho nessa área da cultura que possui a Universidade Nacional 3 de fevereiro. E, principalmente, por meio deste convite, eu quero estabelecer com vocês a apresentação de um projeto de pesquisa em políticas culturais de governos locais com os quais nós estamos trabalhando há mais de seis anos. Num primeiro momento, eu normalmente costumo estruturar a minha apresentação com algumas frases. Ou seja, navegar é preciso, viver não é preciso. E eu acho que, a partir desta mensagem, tudo começa a se institucionalizar e construir como valor próprio do campo, do rito, dos mitos, da ciência, e começa a ficar algo fora que continua florescendo e precisa ter um sentido. aquilo que começa a ser possível tecer e tentar profissionalizar, que é o campo, a área da gestão cultural, possui diferentes vertentes nas últimas décadas. No Chile, em abril, que me convidaram para a apresentação do desafio de constituir-se como ministério, estava Saranda, que é ministro na Colômbia. Ele dizia uma coisa que me pareceu muito gráfico. Na década dos anos 80, a maioria dos empregados eram formados na área da temática da cultura. Na década dos 90, nos favoreceram ir à Europa para nos formar em diferentes especializações e pós-graduações. E, evidentemente, nesta última década, vemos que começa a aparecer na médica a possibilidade de comprovar conhecimento nesta temática. Então, agora, esses ventos que começam a surgir e, evidentemente, levam essa potência da vontade para alguns, ou seja, dessa construção hegemônica que transita por diferentes domínios a partir do campo da cultura. não existe, evidentemente, uma forma única de operar na formação da gestão cultural. trabalhamos com diferentes alternativas, desde a mínima comprovação, que é o que chamamos de grau universitário, graduação e pós-graduação. no relatório de 2006 da Unesco, estabelece-se que na América Latina de várias ofertas oferecidas há várias ofertas, como 15 pós-graduações, um curso superior, um bacharelado e um curso universitário. Na Argentina, por exemplo, nos últimos anos, o Ministério da Educação, ele tende a criar cursos técnicos em gestão sociocultural. Agora, na década dos anos 80, começa a desenvolver uma área chamada de animação sociocultural. A Secretaria de Cultura, naquele momento, realiza um curso anual, mas que está relacionado ao momento que a Argentina vivia naquele momento, que era a transição para a democracia. e a animação sociocultural como um campo específico constituíam um relato possível para caminhar em conjunto. Posteriormente, as pós-graduações começaram a atender um campo possível para os profissionais que necessitavam de uma comprovação de conhecimento mais específico para o seu desenvolvimento profissional. A Universidade Nacional 3 de fevereiro, que é a universidade que surge no final da década de 90, que é uma universidade que está na periferia do Distrito Federal na Argentina, tenta chegar, tenta ir um pouco mais além dessas grandes universidades que estão na Argentina. Há uma população que não tinha acesso até então à universidade. Então, a Universidade Nacional 3 de fevereiro convocou essa possibilidade de criar cursos novos, diferentes. Agora, temos aí a licenciatura na arte e na cultura e nós temos também a licenciatura de artes eletrônicas. Agora, em termos presenciais. Agora, em termos virtuais, nós temos a licenciatura em política da cultura e esses cursos de universitários constituíram algo diferente, porque hoje em dia nós já temos formados, temos agora uma trajetória que vai desde a economia até a cultura, atividades específicas das gestões e das administrações e também desenvolve o potencial dos seus alunos. Úrsula, inclusive, ela já está finalizando, ela já falta simplesmente defender o seu trabalho de final de curso, ela já está concluindo este curso e é uma possibilidade, inclusive, de gerar especialistas na área da cultura que tentem, de alguma forma, construir vínculos técnicos claros e que possibilitem a realização de atividades de fatos culturais, de eventos ou de diferentes atividades. A modalidade virtual, ela chega em todo o país. Como Laura já disse, pelo Ministério da Educação da Nação, nós temos a possibilidade de ter a comprovação correspondente e por meio de provas presenciais, este curso se estabelece com alunos de diferentes regiões. A diferença entre a presencial e a virtual, neste caso, é que na presencial, os alunos participam muito mais e temos também jovens aí de diferentes regiões próximas da universidade. E na virtual, nós temos alunos mais adultos, pessoas que estão já no mercado de trabalho e pessoas que atuam em diversas partes do país. É o que eu dizia. Bom, tem a ver com essa possibilidade do perfil do formado e que está mais relacionado ao trabalhador da área da cultura, que não tem uma formação específica e pessoas que acabaram de sair, inclusive, do segundo grau. E este curso tem a ver com as necessidades locais, inclusive, de pessoas que precisam se aperfeiçoar nessa área. Atualmente, nesta área específica, o que os formados denotam é uma melhor inserção no mercado de trabalho com possibilidades concretas de trabalho e também no âmbito do virtual, daqueles que realizam o curso desta forma, eles mudam o seu olhar de uma forma concreta. Este curso de bacharelado em gestão da cultura, vocês podem visualizar neste portal, neste site da Universidade 3 de Fevereiro, com todas as matérias, com o nome dos docentes, com toda a forma da organização do curso, todas as obrigações, todos os dados do curso. E neste site, nós não temos somente o currículo, mas também nós temos outras dimensões a serem observadas. Nós temos uma publicação anual que se chama Indicadores Culturais. Indicadores Culturais é um trabalho que é feito todos os anos, é um trabalho da última década. Nos primeiros anos, nós publicamos indicadores quantitativos e há cinco anos, nós estamos publicando toda a constituição dos indicadores. Há uma parte dos indicadores qualitativos, estamos construindo uma parte trabalhando sobre o pensamento latino-americano na área da cultura. Vocês podem fazer o download de todos os arquivos que estão aí publicados neste site. E vejam, em cada um dos artigos que vocês podem clicar e podem visualizá-los. Vocês podem encontrar todas as pesquisas que são realizadas na universidade. A universidade, também, no âmbito da pós-graduação, também gerou iniciativas ou diferentes projetos. Nós temos um curso de mestrado em diversidade cultural. temos um mestrado em criação musical e novas tecnologias de artes. Há programas específicos, também, de um curso de pós-graduação de gestão cultural e territorial, um curso de pós-graduação em indústrias culturais. E, evidentemente, como fórum, nós vemos aqui a necessidade de vincular a cultura à formação. E é muito ampla essa possibilidade de aproximação dos profissionais e dos jovens que estão se relacionando aqui neste tema. A universidade também tem um centro de produção audiovisual, que é uma possibilidade concreta para que os alunos realizem estágios aí e para construir com eles um tema de processo de aprendizado. Esse centro de produção audiovisual trabalha com um canal cultural na Argentina, que é o canal Encuentro ou Encontro em português. Talvez nessa área da cultura, um dos encontros nos quais eu participei, nós podemos dizer várias coisas, como, por exemplo, a história da arte, da cultura, a antropologia, a sociologia, e essa área do poder de transformação que tem nesta área da cultura, a possibilidade hegemônica do domínio, do gosto que leva a tudo isso. Agora, também é certo que não há muitas pesquisas concretas ou de dados específicos sobre isso. Nós nos propusemos pesquisar sobre as políticas culturais dos governos locais. E, para isso, nós fazemos a apresentação da cidade de Buenos Aires. Nós estudamos, inclusive, esses municípios e nós obtivemos três municípios aí da província da região de Buenos Aires. Como em tudo, na informática, o meu novo programa aqui em flash, eu não estou conseguindo abri-lo. Bom, vamos tentar passar para o seguinte, onde está próximo aqui. Bom, está aqui no cantinho. Próximo. Empecemos de novo. Sempre acontece isso na tecnologia. Nós estamos trabalhando com o autor e, bom, se nós somos os homens da modernidade, do avanço da ciência e nós, inclusive, que temos todo o bem-estar, as comodidades e o saber há coisas que realmente falham, realmente há coisas que não dão certo. bom, tecnologia faz parte da vida, não é mesmo? Bom, então aqui é um povo andino e quando eles quiseram mostrar que o gravador funcionava ou não funcionava, bom, há sempre algo que falha na tecnologia como algo que aconteceu com o José Luiz também. Mas não importa, vamos lá, eu vou continuar, eu vou contar para vocês que, bom, nós partimos de uma hipótese muito interessante que tem a ver com a questão de construir. o que acontece aí? Bom, nos supostos da gestão dos governos locais, como esses governos locais administram os seus funcionários, as suas premissas e os seus supostos? Aí achamos que há possibilidade de entender que a construção da subjetividade nas políticas culturais dos governos locais acontece com uma sociedade de consumo. construtora de espectadores e, evidentemente, e, evidentemente, o pressuposto para utilizar nessa construção tem limites e limita a possibilidade de gerar políticas culturais. Nosso marco teórico aborda desde a definição do Estado, os desafios do Estado no contexto da globalização, o que tem a ver com a relação entre a esfera pública e privada e a possibilidade concreta do entendimento entre os atores que participam do processo, porque nós acreditamos que o Estado constitui a possibilidade de pensar em conjunto com o outro. Esse é o campo da cultura. Rodolfo Kost diz que a cultura não é apenas o chão no qual moramos e ninguém pode ser diferente ao outro quando comparte o mesmo solo. nós fazemos uma análise organizacional de cada um dos eventos e de todas as organizações que tem a ver com o campo público nesse município. Nós fazemos um trabalho de campo etnográfico antropológico. Convivemos com o setor do âmbito da unidade de executora central durante seis a oito meses e vamos resgatando sentidos com eles e fazemos uma análise comparativa orçamentária do investido pelos governos locais. Também desenvolvemos grupos de discussão porque quase sempre nos projetos de pesquisa temos uma entrevista em profundidade com dados específicos de formação primária e secundária não escutando o outro e nosso método de trabalho é escutar o outro e ao escutá-lo encontramos muitos dados nos grupos de discussão. por exemplo a forma como são designados os assistentes se bem a maioria dos funcionários diz que são espectadores visitantes de museus ou que participam todo o âmbito do registro é dominado como assistente para nós assistir estar nessa distância de tempo não convoca a construir hoje em dia um personagem um ator social da cultura é apenas o trânsito para uma base diferente alguma coisa da cultura vai denominar aquele que participa mas no campo da educação tudo que não é certificação de conhecimento sequencial passa a ser o circuito informal e custa relacionar e poder perceber quem é aquele que habita com ele nesse âmbito cultural é um assistente participante protagonista como denominá-lo e posteriormente temos as conclusões que surgem do suposto básico com o qual você gestiona alguma coisa invisível que sempre aparece não é um erro da tecnologia não é o pressuposto que chegamos ao máximo da humanidade alguma coisa invisível está presente são os ventos da modernidade ou a colonialidade é aquele que entre a colonialidade e o império habita junto conosco está presente conosco nós tomamos uma definição de Guarçain que é muito interessante que diz que não há cultura sem império não há história sem império e não há possibilidade de pensar qualquer cultura em relação a um domínio do gosto específico diz Charles Taylor e o que acontece com a cultura sempre acontece numa tríade de identidade e história existe história a que tentam tecer os gestores culturais é essa história que quer mudar a profissionalização do campo do público e da cultura e sempre vai se dar na tensão da propriedade da classe do gênero e da sociedade porque mesmo que a gente vive uma vida de consumo alguma coisa ficou aí ancorada que a propriedade privada tudo é eventuário tudo muda mas a propriedade privada continua sendo a mesma enquanto poucos têm muito muitos têm pouco e o campo da cultura não vai apenas precisar de gestores da cultura mas também um entendimento compartilhado porque no campo da cultura não dá respostas a desconfiança no campo da economia não dá apoio ao que constantemente consumimos e o único que tem a possibilidade de dar um sentido diferente é a cultura por quê? porque ela caminhava por aqui e tinha um cartaz que dizia estudar música para viver melhor você pode ver esse cartaz em qualquer lugar do mundo mas por que é a linguagem da cultura que melhora as coisas? porque aqui temos o autoconhecimento uma auto-possibilidade de expressão e de se realizar com os outros você nunca se realiza sozinho por isso o Arcei diz que a autonomia especificada do artista ele foi se afastando do outro quem vai possibilitar a comunicação o gestor cultural a profissionalização especifica do campo da cultura mas ali também é necessário enquadrar isso no marco ou no contexto da propriedade privada o que estudamos nós? as capacidades institucionais o que é isso? só a forma de registro de sistematização só as formas de realizar as tarefas só o planejamento o seu método de avaliação o estudo do impacto não vimos capacidades específicas nos governos locais que estudamos já estudamos mais de 15 municípios e sempre utilizamos o mesmo protocolo tanto na província de Buenos Aires ou Salta onde estamos aplicando o método nós aplicamos um protocolo de pesquisa trabalhamos sobre as hierarquias estabelecidas para as áreas são ministérios secretarias diretórios e de que forma esses recursos disponíveis de capacidade são utilizados ou não e evidentemente qual o perfil dos funcionários que fazem parte dessas áreas 90% dos funcionários nas áreas de cultura tem uma contratação eventual apenas 10% tem uma contratação permanente e isso implica perguntar o que é no âmbito do governo local a capacidade de transitar por caminhos de histórias comunes quando todo mundo é provisório também analisamos a possibilidade de estudar a relação entre o que oferece a nação a província e os municípios e como isso está vinculado as organizações sociais na Argentina a possibilidade de centralizar as decisões públicas passa pelo Estado as organizações sociais transformam criam e inventam outras possibilidades o vínculo é muito fraco e se dá através de subsídios os subsídios na Argentina limitam a possibilidade da esperança e construem laços que não geram outras trocas para modificar o escenário mas sempre é a base de uma coisa nova uma coisa diferente a oferta em todos os municípios é classificada como expressão cultural ou formação cuidado do patrimônio eventos espetáculos ou grupos musicais a observação é realizada em uma análise organizacional em todas as suas variáveis nós chamamos de central subunitária e subunitária uma coisa interna externa e uma conclusão para ver se chegamos aos objetivos com as capacidades centrais e o trabalho etnográfico não é conceitualizar a ciência obter o dato e voltar a caverna da ciência para a partir dali chegar a conclusões mas a partir das observações ver como podemos devolver isso se vocês procuram em youtube aí temos as conferências e ao mesmo tempo os locais onde nós fizemos a devolução dos municípios nos voltamos aos municípios e aos funcionários a equipe técnica nos fazemos um feedback porque nós achamos que é necessário um diálogo entre a ciência e a gestão a gestão não é apenas movimento e a ação implica uma etimologia muito interessante que é o gestual que convoca a possibilidade de ser decifrado pelo outro não há uma coisa gestual invisível implícita que não leve a uma gestação a gestação é o coletivo e Carlinhos Brown disse uma coisa muito interessante é o coletivo que transforma e o que acontece aos estados locais é que nessa marca permanente da execução da sua ação eles não pensam a sua ação nos grupos de opinião que nós fazemos grupos de discussão focus groups é realmente uma coisa muito cara para qualquer município é uma coisa que na Argentina tem um custo alto nós fazemos grupos focais com faixas etárias específicas homens e mulheres temos um protocolo específico e nós queremos rastrear qual é o sentido específico aqueles fenômenos chamados de eventos espetáculos e cultura e aí descobrimos uma coisa muito interessante esses supostos utilizados na gestão esses supostos utilizados na gestão cultural são três três metáforas com as quais se gestiona a cultura nos governos a metáfora da procuradoria o lugar onde você pede alguma coisa as áreas da cultura dos governos locais é um ateliê uma possibilidade de autoexpressão ou a possibilidade da clínica como fato da cultura como ação terapêutica também fizemos uma análise comparativa em nível orçamentário como dado relevante os governos locais investem muito mais que é a federação e os estados as áreas específicas da cultura mas não os outros fundos os fundos de artes e teatro mas a área específica de cultura a secretaria da cultura investe em federal 10% a províncias 0% 0,3% e os municípios de 0,51% a 2,5% nós fizemos possibilitamos um indicador do gasto por habitante quanto se investe em cultura por habitante e nessa conclusão tem a ver com isso aqui o que é o invisível que habita na gestão porque é ali que vocês vão formar os profissionais hoje escutei essa possibilidade da formação de profissionalizar as equipes técnicas aqueles que estão no campo da cultura mas há uma coisa invisível que vocês precisam registrar e os dados da pesquisa são para entender ou para nos aproximar como dizia Chico navegar é preciso viver não é preciso muito obrigado muito obrigado professor passamos agora a palavra para a Úrsula que além de conversar conosco terá que terminar a sua pesquisa a Úrsula é gestora cultural pela Universidade Nacional de 3 de fevereiro tradutora pública pela Universidade de Buenos Aires tem pós-graduação em indústrias culturais e patrimônio e turismo sustentável atualmente é presidente da Associação de Gestores Culturais da República Argentina e secretária-geral da Rede Latinoamericana de Gestão Cultural gentileza Úrsula também conforme combinado nos próximos 30 minutos Bom, muitas graças Ante tudo quero agradecer esta possibilidade de poder dar esta esse panorama da gestão cultural em geral na Argentina nesse caso eu não represento a nenhuma universidade em particular mas a Associação de Gestores Culturais da Argentina e isso me permite dar um panorama mais amplo da gestão cultural pela que atravessou no seu país independentemente das diferentes instituições que formam parte dele que fazem parte dele nas diferentes apresentações já se falou dos antecedentes da gestão cultural em geral todos estamos todos concordamos que ao longo dos 80 dos anos 80 foi aumentando a necessidade devido ao aumento do tempo de lazer que houve ao longo do século XX surgindo novos projetos artísticos e culturais o que induziu a necessidade da formação de técnicos específicos em primeira instância que é o gestor cultural e aí começa a surgir o campo da gestão cultural como tal isso é uma revisão rápida quanto maior quantidade de projetos artísticos e culturais também encontramos essa necessidade de uma formação mais específica surgiram as primeiras ofertas em nosso âmbito linguístico com maior força principalmente na Espanha a primeira formação em gestão cultural surgiram na Espanha em formato de pós-graduação e a eles comparecem muitos interessados da América Latina porque aqui não havia uma formação específica que facilitasse esse curso na Argentina a partir dos anos 90 surgiram alguns projetos vinculados à pós-graduação também em gestão cultural que tem uma duração bastante relativa e a primeira o primeiro bachiller 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 que surgiu na universidade de 13 de fevereiro como mencionamos anteriormente como dizia agora Pepe na América Latina a segunda quando a oferta é pré-grado seria uma graduação que é na universidade em Manizales na Universidade de Colômbia e a partir daí começaram a se desdiversificar as ofertas nos diferentes países incorporando a oferta à distância na Universidade Nacional de Guadalajara na Universidade de Mar del Plata e em outras universidades também essa aqui é a universidade de 13 de fevereiro em 2000 a oferta em nosso país na Universidade do Mar del Plata como bachillerado e depois temos uma oferta virtual e em 2005 começam a surgir com essa experiência pontual muito desconhecida dentro do nosso país entre a Universidade Nacional do Sul que é uma universidade pequena e que está no sul da província de Buenos Aires que tem uma extensão muito grande a capital federal está a 400 quilômetros dessa universidade e Bahia Branca está a 600 quilômetros por isso cobre um território muito extenso a Universidade Nacional do Sul está no sul da província de Buenos Aires junto com a Universidade Provincial do Sudeste também uma universidade muito pequena e eles juntos geram esse curso em gestão cultural e empreendimentos culturais e essa oferta está dirigida especificamente a formação de técnicos para o setor cultural local seja público ou privado mas os regressos dessa graduação tem um foco no trabalho com a comunidade com o âmbito local a partir de 2005 surgiram esses cursos técnicos em gestão cultural mencionados o Ministério da Educação tem em todo nosso país institutos de formação técnica e docente na qual geralmente temos professorados em certas carreiras técnicas muito específicas que podem ser museologia especialistas em temas muito pontuais a grande diferença em relação a oferta na capital é que estão dispersos em todo o país aqui temos um exemplo desses cursos técnicos em gestão sociocultural e tem uma particularidade muito especial que não são planificadas desde o início para ter uma continuidade a expectativa não é que esses cursos técnicos se estabeleçam e que surjam técnicos ao longo dos próximos 100 anos eles estão planejados desde o início para que tenham uma duração específica porque estão em regiões com pouca população no interior longe incluso da capital da província e então são planejadas para durarem 3 ou 5 anos ou 3 ou 2 ou 7 depende do que surgir na possibilidade do curso técnico de anos de egressos e depois eles são descontinuados não são mais ministrados isso deu a possibilidade de poder formar quadros específicos no interior do país caso contrário não teriam sido possíveis essa formação só teria sido possível através de uma formação virtual mas a formação virtual tem um custo a título informativo as universidades nacionais na argentina toda aquela universidade que diz universidade nacional de cordoba de rosario ou universidade de buenos aires tem são públicas laicas e gratuitas isso já há 100 anos isso foi conseguido depois de muitas lutas e se manteve dessa forma ao longo dos anos elas são autárquicas tem seu próprio governo tem eleições entre estudantes graduados professores e o corpo não acadêmico mas como comentou Laura as ofertas especiais entre aspas como as ofertas virtuais tem um custo porque essas mudanças tecnológicas geraram um custo muito maior que a universidade tem que assumir e não é a oferta normal presencial que é garantida como gratuita então é um ensino pago e nem todo mundo tem acesso então através desses cursos técnicos e não terem o nível de uma graduação com tudo que isso implica pelo menos tem uma formação técnica superior muito importante na gestão cultural ou gestão sociocultural e se me permitem um pequeno comentário esses cursos técnicos tem a particularidade de serem adaptadas às necessidades locais de cada uma das províncias por exemplo pode ser gestão sociocultural e turismo pode ser gestão sociocultural e animação gestão sociocultural e desenvolvimento local e depende do que as autoridades locais considerem para ministrá-las e a última universidade nacional que se junta a este contexto como oferta de graduação de gestão cultural é a universidade nacional de abelhaneda e o que não dizem no seu título é que eles possuem uma conotação muito forte com relação ao comunitário ou seja na argentina por exemplo a universidade nacional 3 de fevereiro da qual eu também provenho possui características típicas da época na qual começamos a ministrar que foi 98 e o planejamento é típico inclusive dos anos 90 na técnica neoliberal inclusive com uma ideia muito concreta da cultura e muito orientada a belas artes e no seu início e por grande parte do trabalho de gestores e de estudantes que estavam inclusive em desacordo com esta orientação e foi se adaptando a essas necessidades reais específicas da disciplina nessa universidade nós ministramos os cursos com essa orientação mais comunitária e vemos que no nosso país isso está muito arraigado muito desenvolvido e há uma área de trabalho muito interessante neste aspecto na argentina qual seria o mercado de trabalho para os gestores culturais mais ou menos seriam os mesmos que nos outros países e nas outras regiões mas há algumas exceções por exemplo aqui no Brasil e também na Espanha o setor público ele é um setor muito importante para os gestores culturais que se formam nesses cursos na Argentina já não é tanto infelizmente agora simplesmente eles estão profissionalizando cada vez mais os quadros técnicos específicos das áreas de cultura seja no nível nacional provincial ou local isto porque de forma geral e também está mais refletido neste quadro que o Pepe mostrou agora há pouco dessa incidência dos orçamentos de cultura no âmbito nacional nós vimos isso e realmente é muito baixa mesmo é muito baixo o investimento estes âmbitos nacionais ou provinciais de cultura e locais eles não estão profissionalizados é um pouco o que ontem Alfonso estava dizendo com relação a senhora que toca o piano ela sabe um pouco de cultura então bom vamos colocá-la para administrar áreas de cultura então esse campo de trabalho específico essas indústrias culturais embora não se destaquem por terem gestores culturais e sim gestores empíricos sem uma formação específica mas com experiências em âmbitos determinados audiovisuais em teatro e outros áreas visuais em gestão do patrimônio é um âmbito que cresce cada vez mais com relação a necessidade de profissionalização a gestão pública as gestões culturais o turismo cultural que no nosso país inclusive tem cada vez mais importância e a gestão cultural comunitária que é realmente o que nós chamaríamos de gestão cultural do terceiro setor organizações sem fins lucrativos fundações organizações de base que cada vez se incorporam que se incorporam cada vez mais nesse tema cultural neste âmbito de ação e que cada vez mais precisam de profissionais que colaborem com as tarefas que eles realizam isso evidentemente entre tantos outros âmbitos que nós vamos explorando e verificando e ao falar dessa vinculação entre a formação acadêmica específica e o mercado de trabalho eu quero colocar dois pequenos exemplos para de certa forma mostrar o que o que foi sendo feito primeiro a experiência da universidade 3 de fevereiro nós quando éramos alunos nós estávamos transitando inclusive no ano de 2003 e 2004 ou seja bem no início do curso ainda e nós começamos a detectar que cada vez tínhamos menos inscritos matriculados nos cursos de graduação essa é a grande pergunta bom se lançamos aí um curso qual a possibilidade de ter alunos e quando realmente esse curso se esgota então até quando esses alunos podem se incorporar a este curso de graduação desta forma fomos verificando que tinham pouquíssimos matriculados porque tínhamos pouca veiculação pouca propaganda porque não sabiam muito bem o que era o curso de gestão cultural muitos ainda não entendem o que seria este curso então nestes casos até inclusive hoje a minha mãe continua me perguntando bom na realidade o que faz uma gestura cultural a mãe não entende muito bem também isso então realmente é um pouco complicado é difícil fazer com que o público de uma forma geral entenda o que é esse curso e até as pessoas da área da cultura qual a importância realmente de uma formação em gestão cultural então nós começamos a realizar estes festivais dentro da própria universidade e a universidade nos permitiu fazer esses cursos a universidade nos apoiou realmente para poder difundir e divulgar este curso então começamos com uma prática pré-profissional para alguns estudantes mais avançados da área e aqui essas são as imagens e esses festivais implicam mostras de arte manifestações de rua oficinas e todas as artes estão representadas o teatro audiovisual o curso de arte de eletrônica e todos eles participaram disso que nós tentamos colocar como festivais e nós tivemos muito sucesso porque nós estamos já realizando o nono festival aqui nós temos um folder também que foi elaborado para este ano e alguns dados aqui estritos nós já estamos na nona edição já tivemos mais de 20 mil presentes ou seja pessoas que vieram de diferentes atividades apresentaram mais de mil propostas artísticas de diversas regiões e principalmente vinculadas à própria região na qual está a universidade e por volta de 200 estudantes ao longo de todos os anos eles foram fazendo estágios pré-profissionais neste festival na própria universidade mas isso não é um âmbito que vem da universidade para poder gerar uma prática para os estudantes mas sim foi uma necessidade que os estudantes detectaram para poder de certa forma começar a realizar algum tipo de prática isto foi o que se fez primeiramente e continuamos fazendo isso cada ano cada ano nós vamos passando a estudantes dos seguintes anos e dentro da universidade um outro âmbito de práticas pré-profissionais seria o museu de arte da universidade no qual também os alunos podem fazer seus estágios como assistentes de curadoria e diversas funções o outro exemplo que eu queria mostrar é da universidade nacional da colômbia ele no ano passado eles festejaram os dez anos da sua do curso de bacharelado em gestão cultural fizeram um evento de características acadêmicas porque era um evento dentro da universidade e foi uma articulação com os demais países latino-americanos e uma tarefa de visibilidade também tanto no curso que estava sendo ministrado na universidade quanto a gestão cultural também com o restante dos países da América Latina e os gestores culturais do interior da Colômbia houve uma importante vinculação com a sociedade e um trabalho também de colaboração entre os docentes e estudantes e principalmente para esta difusão do âmbito da gestão cultural nesta vinculação que nós estamos mencionando entre o campo da formação e o campo e o mercado de trabalho mais específico estamos tentando reconhecer que nenhuma universidade realmente vem do apóvra nenhuma universidade vai oferecer uma graduação de gestão cultural de uma forma tão diferente é um mercado de trabalho novo realmente que estamos profissionalizando a partir de agora e para poder alcançar esta difusão por um lado e para conseguir também que se possa afiançar essa figura do gestor cultural e que possamos também garantir a nossa profissão como uma profissão reconhecida e que o mercado de trabalho da gestão cultural comece a ser reconhecida e levado em consideração pelas diferentes instâncias desta área nós consideramos que uma das maneiras de conseguir isso é justamente por conta das associações de um processo de associações é muito interessante que a partir de várias experiências que foram sendo mencionadas nesses dias esses processos de associação eles surgem dos próprios estudantes das universidades isso aconteceu um pouco inclusive em todas as universidades que eu mencionei antes os próprios estudantes começam a perceber de que se eles não fizerem algo de uma forma proativa para poder hierarquizar o que eles estão estudando eles notam que o curso não se valoriza então há uma continuidade dessas associações surgem uma delas inclusive surge na universidade de Mar del Plata há outras inclusive em âmbito local em diferentes províncias como Mendoza Córdoba Buenos Aires uma outra que surge inclusive dessa universidade da província do sudeste e essa outra que nós já mencionamos que é da Universidade Nacional de 3 de fevereiro aqui surgem aqui são os graduados os formados da Universidade 3 de fevereiro e aqui se expande a gestores culturais das diferentes instituições e também gestores empíricos aqui são os objetivos que nós já mencionamos que é justamente o intercâmbio a formação das redes a consolidação profissional e também promover o debate ético sobre a qualidade profissional e tentar inserir a informação a partir da experiência para poder oferecer um feedback para a academia justamente neste mercado de trabalho e também nesta área de pesquisa no caso das nossas associações são profissionais da área de gestão cultural são estudantes acadêmicos e pesquisadores que nós consideramos ser uma área muito importante para levar em consideração neste processo de associação já que forma parte deste campo e os gestores culturais empíricos aqueles que possuem muita experiência muitas vezes são reconhecidos com experiência comprovada mas no entanto não possuem uma formação acadêmica específica também nós consideramos que é muito importante participar dos diferentes âmbitos dentro do que seriam as associações diferentes das nossas como por exemplo o movimento que há na Argentina Pueblo Hace Cultura que é o povo faz cultura que é similar inclusive a outros mas eles estão aí promovendo determinados pontos específicos da cultura estão participando das redes de cursos técnicos em gestão sociocultural e na rede de gestão cultural da Secretaria de Cultura dentro de outros âmbitos também e bom aqui nós temos algumas imagens e logo depois algumas ações realizadas e algumas questões que nós fomos organizando para poder alcançar esses objetivos que nós nos propusemos e outras das características deste movimento de associação que eu estou tentando descrever a vocês é que não foi isolado nem na Argentina nem em Buenos Aires nem em nenhum lugar houve uma formação espontânea em todos os locais vimos processos associativos no Chile como Roberto já mencionou vimos projetos associativos em diferentes países da América Latina e por meio desta primeira fase que nós passamos que é a partir da profissionalização da Espanha com as suas ofertas inclusive de pós-graduação por meio de todos esses anos nós começamos a gerar conhecimentos muito valiosos desde a nossa própria região e com características muito próprias também e um pouco mais nessa lógica nós decidimos participar em diversos âmbitos latino-americanos que estão sendo formados e que já se formaram e que estão em exercício estão nesse trabalho de rede e nós formamos também no ano de 2010 essa rede latino-americana de gestão cultural que praticamente possui membros de todos os países da nossa região aqui temos diferentes imagens de eventos e de coisas que foram feitas aqui temos os objetivos principais dessa rede que não difere muito dos objetivos de cada uma das associações propostas e que nós já falamos anteriormente aqui temos cinco eixos temáticos com os quais trabalhamos fortemente que é a formação a pesquisa os recursos informativos o tema da mobilidade entre os nossos países que é algo muito importante a participação nas redes bom isso era tudo muito obrigado bem vamos às primeiras perguntas muito obrigada Úrsula e a primeira é dirigida aos professores Isabel e professor Tassá pede-se um detalhamento ou a informação sobre nos projetos finais dos respectivos cursos os quais vocês participam quais são os principais temas abordados alguma predominância entre esses temas e quais são as linhas teóricas ou os autores mais utilizados nesses projetos eu vou começar pelos últimos que tenho na memória há uma aluna recente que apresentou um projeto muito interessante em Ilhavo que é uma pequena terra ao sul do Porto junto ao mar e ela está ligada àquilo ao município e no casco histórico na zona do centro histórico ela concebeu como equipa mas depois protagonizou o projeto apresentou o projeto lá na pós-graduação entretanto ele já está em curso concebeu um jogo que simultaneamente é um percurso pelo centro histórico mas o interessante ali é que também implicou agentes locais há uma história que é contada por alguém e que a sua casa é aberta quem faz esse percurso em alturas determinadas e programadas portanto ali ela pediu como doutor o professor de programação cultural e a professora de projeto depois quando apresenta o projeto geralmente estamos todos como júri eu devo dizer que nem seria a pessoa mais indicada para falar de projetos porque como a minha disciplina de estudos comunicacionais avalio à parte geralmente assisto aos projetos mas depende muito também das disponibilidades que tenho há um outro projeto também muito interessante há uma aluna nossa estou a falar dos mais recentes porque os anteriores eram pessoas mais organizadas que já estavam no tecido cultural a trabalhar esta aluna trabalha num centro comercial mas trabalha num centro comercial como funcionária praticamente indiferenciada embora tenha uma licenciatura e o que é que ela propôs é uma cadeia de centros comerciais do Ocevita tem vários lá em Portugal e ela propôs o seguinte como estamos numa época de crise não há um único centro comercial que não tenha uma ou outro espaço fechado e ela propôs concebeu e propôs a organização de um cineclube e depois vai fazer ali itinerante e o centro comercial aceitou a administração aceitou portanto em cada centro comercial ela escolhia um espaço fazia programação dirigida às famílias que é sobretudo o foco a família é o segmento e é o consumidor do centro comercial e portanto o que é que ela fez também foi a pessoa a professora do projeto só que em artes visuais precisamente o professor António Preto nós temos um cineclube na Lusófona e o professor António Preto é doutorado em cinema é uma pessoa que trabalha muito cinema ela pediu-lhe a ele para ser doutor é claro que na parte teórica os pressupostos ela tem que partir de pressupostos não é? e mobiliza aquilo que foram os autores trabalhados em cinema mas também pode mobilizar por exemplo eu a nível dos públicos trabalho tenho autores de preferência como seja o Daniel Dayan mas agora que falei nos públicos por exemplo a aluna que fez esse trabalho em Ilhavo eu propus-lhe até que ela um dia se pudesse fizesse um estudo etnográfico dos públicos que é uma coisa que eu acho muito bonita e que se faz que é o estudo etnográfico dos públicos e portanto ver se há rituais e as interações com as pessoas locais para ela fazer um dia esse estudo portanto os autores que ela convocou foram os autores que vão sendo dados como referências bibliográficas nas disciplinas há muitos mais projetos eu peço imenso desculpa só me estou a lembrar dos últimos é que eu estou em final de ano escolar portanto estou muito cansada mas há outros projetos que provavelmente até tiveram uma dimensão maior estou recordada destes últimos que foram apresentados nós estamos agora em férias e foram apresentados agora em julho bem é ampla a temática apresentada nos trabalhos finais ou teses primeiro quero esclarecer a modalidade da avaliação o aluno tem além além das 32 matérias tem duas provas parciais de uma final o trabalho de elaboração de tese tem a ver com o tema específico que ele quer desenvolver nós sabemos que da teoria a prática é diferente mas a marca forte que temos na carreira virtual e presencial a partir do marco teórico tem a ver com os textos específicos temos pouco pensamento latino-americano mas tem a ver que o sol sempre sai no leste e talvez os ventos dessa década permitiria pensarem em outras coisas que começam a aparecer recomendo uma tese de um aluno um egresso que vocês podem google está na biblioteca da universidade e o trabalho dele tem a ver com as políticas culturais na argentina o método utilizado para decifrar essas políticas culturais foram as aberturas do congresso nacional por parte dos presidentes então ele fez um percurso de 83 até finais de 2000 para poder rastrear em cada discurso o conceito específico de política cultural em gestão de artes e cultura mais emocional e em política e administração mais pragmática não se estaria formando duas correntes de gestores seria o caso de considerar os políticos e administradores os reais empreendedores da gestão cultural sim é provável é provável sim e certamente a multiplicidade da prática dará outras ações mas no campo do bachaleirado da arte e da cultura a próxima a ingressar é o Úrsula essa marca que tem os alunos presenciais que viram a possibilidade de construir uma linguagem comum e construir um evento anual que tem um programa cultural dentro da universidade todos os finais de semana aberto a comunidade fala de uma marca específica daqueles que estão na universidade no virtual isso se refere mais ao funcionário público que quer reconstruir alguma coisa diferente ao que nós temos no dia a dia ao que denominamos a planta permanente porque que contradição porque a planta não é permanente a vida muda mas os funcionários públicos trabalham num local que realmente não abriga muitas mudanças as redes latinoamericanas e argentinas são creio fracas de comunicação em relações de contato ou elas realizam ações culturais sendo redes proativas quais são os projetos realizados projetos realizados executados começados e acabados não há mas o que foi feito na Argentina a partir da cultura são diferentes instâncias de treinamento com jornadas específicas que é um pouco que estava aqui no slide que passei rapidamente e também tem uma ligação constante com a sociedade por exemplo há uma feira de livros de Veraçateve muito importante então nós nos aproximamos geramos uma mesa de debate sobre políticas culturais e sobre gestão cultural na feira do livro nós tentamos participar na maior quantidade possível de instâncias de congressos para poder dar visibilidade ao setor uma experiência muito importante que realizamos foi uma relacionada aos congressos de cultura na Argentina a partir de 2006 em diante a cada dois anos são realizados congressos de cultura organizados pela Secretaria de Cultura da Nação o primeiro congresso foi a condição em 2006 na cidade de Mar del Plata e o seguinte na cidade de Tucumã e depois na cidade de San Juan no interior a mais de mil quilômetros da cidade de Buenos Aires nesses três eventos que de alguma forma vinculam a toda a comunidade cultural do país principalmente pública mas também privada não quando chegamos ao do São João não era mencionado o tema de gestão cultural em nenhum dos eixos temáticos em nenhuma das mesas o painéis havia dez mesas diferentes de discussão que eram realizadas de forma paralela e depois levavam suas conclusões para o plenário nunca se tocava no tema de gestão cultural nós nos organizamos junto com os estudantes da universidade 13 de fevereiro e com alguns profissionais da gestão cultural e com a universidade que facilitou parte do financiamento para fazer essa iniciativa nós conseguimos juntar 50 gestores culturais interessados no tema e fomos para São João a mais de mil quilômetros da cidade de Buenos Aires e por um lado geramos uma rede com as diferentes organizações de gestão cultural que estavam presentes e que encontramos lá mas por outro lado fomos com a ideia concreta de participar em cada uma dessas dez mesas de discussão que haveria durante todo o evento para instalar em cada um dos temas na mesa de audiovisual pessoas vinculadas à gestão cultural em todas as mesas em todos os dez eventos paralelos que depois trouxeram suas conclusões para a sessão plenária e apesar de que nos supostos iniciais a gestão cultural não era mencionada nas conclusões foi mencionada a questão da gestão cultural de uma forma ou de outra então essas são as ações que vamos realizando desde a agricultura que tem dois anos de trabalho oficial e os anos anteriores foi um trabalho muito menos formal e a partir da rede latino-americana de gestão cultural um dos projetos que estamos impulsionando é a criação entre as diversas universidades vinculadas à rede a criação de um observatório latino-americano em gestão cultural são projetos que estamos executando neste momento e que tem um caminho longo para percorrer para chegar a nosso objetivo esperamos a sua contribuição coletiva mesa e que isso já sejam as considerações finais antes disso eu digo a Flávia e a Luísa que fizeram perguntas muito específicas à professora Isabel sobre ingresso no curso de pós-graduação ela responde por e-mail dado que são informações de ordem técnica bom eu então tomo a liberdade de fazer a última pergunta e pedindo que cada um dos nossos colaboradores respondam já sendo as considerações finais da nossa mesa tendo em vista a diversidade de cursos voltados à formação de gestores culturais apresentados até aqui e suas diversas abordagens de que modo cada um de vocês veem que essa diversidade colabora para a consolidação de um campo de trabalho para o gestor cultural pela minha parte devo dizer que ontem saí daqui abaladíssima a refletir sobre imensa coisa e abalada mesmo hoje aliás partilhei isso com colegas abalada porque foi colocada aqui a questão de que muitas vezes poderíamos não estar a fazer a distinção entre a arte e a cultura a questão das definições a questão dos conceitos a questão de trabalharmos para isto ou para aquilo ou de desconstruirmos o professor Teixeira Neto tocou-me profundamente fiquei abalada a pensar no que ele disse mas eu gosto de impactos destes porque acho que portanto o que é que eu quero dizer com isto há um primeiro momento de reflexão que me parece muito importante estou cheia de vontade de chegar a casa que é a minha universidade e de colocar a cadeira que falta lá a teoria da cultura obviamente eu também sabia que faltava só que havia sociólogos eu própria que estamos encarregas dessa tarefa portanto por um lado há essa questão do confronto com os outros cursos e de uma reflexão conjunta que é muito importante porque nunca estamos a trabalhar muito bem estamos a tentar fazer um trabalho em que acreditamos que é bom mas que não é muito bom falta sempre muita coisa para fazer por outro lado portanto isto pelo passado eu também trabalho a memória e o tempo e agora inscrevi-me nessa questão e pelo futuro é que estou completamente a aguardar o dia da amanhã com uma grande expectativa ou seja cruzo o passado de ontem com o dia da amanhã o Sesc propôs uma coisa que eu acho altamente valiosa e que também hoje já partilhei essa expectativa de amanhã sermos durante a tarde a Marta provavelmente estará em condições de me retificar uma rede de custos em gestão cultural de onde eu parece-me que é possível intercâmbios a que nível é claro quando falamos em intercâmbios os primeiros mais fáceis são as publicações mas são mais fáceis que o intercâmbio de alunos porque as bolsas não são aquilo que nós gostaríamos que fossem quem me dera a mim que os brasileiros tivessem bolsas para ingressarem na Universidade Lusófona do Porto e que os nossos estudantes também tivessem bolsas de apoio para virem estar para São Paulo ou para o Rio ou enfim para os cursos aqui que foram apresentados e que eu acho absolutamente estimáveis e de uma grande validade e de uma seriedade imensa mas estou muito confiante em que a rede que se pensa traçar seja muito profícua para a troca de experiências no futuro a nível precisamente de palavras de olhares de publicações mas também de encontros deste tipo e eu por mim quem me dera recebê-los lá todos no Porto e na universidade na qual eu trabalho Obrigada Obrigada Bem, celebro esta possibilidade de encontro entre Bom, esta possibilidade de encontro entre diferentes instâncias de educação superior e de possibilidades da cultura em termos de gestão cultural mas também vale a pena pensar em outros cenários que podem ser utilizados que é a mobilidade docente entre diferentes universidades e a mobilidade de diferentes alunos as portas das universidades nacional de 13 de fevereiro estão abertas temos cerca de 200 alunos participando em programas de intercâmbio as portas estão abertas insisto Bom, antes de tudo quero reiterar o agradecimento Eu quero reiterar o agradecimento a Marta e ao pessoal de SESC por dar essa possibilidade de dar essa visão a partir do campo de trabalho específico e não apenas a partir da formação teórica e devido a essa diferença diferente visão posso ter uma perspectiva mais geral e agradeço a paciência de todos vocês e a possibilidade de estar aqui compartilhando esse momento com vocês Eu aproveito a oportunidade para convidá-los no próximo sábado o professor Tassá estará conosco aqui no centro de pesquisa e formação que fica no quinto andar das 14 às 16 horas conversando sobre este projeto especificamente os desafios da área da cultura de governos locais a pré-institucionalidade ou a profissionalização da gestão cultural Sintam-se todos convidados Muito obrigada pela participação no dia de hoje Uma boa noite Retornamos nos nossos trabalhos amanhã às 10 horas Obrigada 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 Obrigada